Vai lá em casa hoje, bebe o macho, saudade, saudade de ontem E você beijando, chora, capa, cunha, vem, vem Vai lá em casa hoje, bebe o macho, milho, saudade de ontem E você beijando pra baixo do meu rumbinho, eu vou falar comigo Porque ela me pede sem bomba, eu faço rindo Som de Gustavo Lima E você beijando E você beijando E você beijando E você beijando Pra morrer Mas deixa eu te falar Joga a manhã diz assim, ó Oh, saudade que eu tava Por quê? Da minha vida A vida A vida A vida A vida Eu gostaria Santade que eu tava Da minha vida A vida A vida A vida A vida Eu gostaria Eu gostaria Dois E fazendo Então, na minha mesa, tenha amor, amor e vida ruim.